E aí galera, beleza? Eu sou o Gustavo e você está no Papo de Obra, o canal para quem põe a mão na massa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre equipamentos de corte abrasivo e escolha dos materiais abrasivos para trabalhar. Gostou do tema? Então já deixa o like aí porque o vídeo está mais top ainda. Já compartilha com aquele camarada que também precisa entender um pouco sobre corte com abrasivos. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E bora conferir esse conteúdo! Então quando se fala em corte com abrasivo, primeiro equipamento que vem na mente? A nossa famosa serra mármore. Grande parte dos profissionais usam a serra mármore, principalmente aqui no Brasil, para cortar revestimentos. Sejam porcelâmicos, de pedras, argilosos, é usado a serra mármore. Qual que é a desvantagem dela? Ela é um equipamento que só serve para cortar. Eu não consigo colocar uma lixa aqui, um rebolo, uma broca, ela só serve para cortar. Então se eu vou trabalhar profissionalmente com corte em porcelanato, corte em revestimento, eu só posso usar ela para corte, tá? Então tem que escolher, lógico, no primeiro ponto escolher um abrasivo correto. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre abrasivos, tá? Vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada lá. Então você escolheu o abrasivo correto, você vai escolher o maquinário que você vai usar o abrasivo. No caso da serra mármore, como eu disse, somente disco de corte, tá? Então sempre se atentar no manuseio. Essa máquina é uma máquina que, apesar de ter só uma manota, só um espaço para você colocar a mão, manuseie com as duas. Porque é uma máquina que rota de 11 a 14 mil RPM. Então ela tem uma força enorme. Imagina que você está cortando o revestimento com uma mão só, a rotação dela em sentido horário, tá? Isso é interessante, tá? Toda máquina, ela rota em sentido horário. Então você olhou de frente para o disco, ele está sempre rodando em sentido do relógio, está sempre em sentido horário, nunca em sentido anti-horário. Então como ela rota em sentido horário, se ela der sopapo, é para mim, tá? Se eu estiver com uma mão só, eu posso não ter força o suficiente para segurar a máquina, e aí ela vai vir no meu corpo. Então essa máquina aqui sempre manusear com as duas mãos. Sempre com o braço flexionado. Por quê? Se ela der um sopapo aqui, eu consigo segurar ela para ela não vir no meu corpo, tá? Grande parte dos acidentes com serra mármore em obra é por dois motivos. Primeiro, a pessoa não usa uma bancada, corta a baixada no chão ali, fica em posição desconfortável, acidente. Não usa as duas mãos no equipamento, usa uma só. A mão não consegue segurar o sopapo da máquina, vem no meu corpo, acidente, tá? Então cuide da sua saúde em primeiro lugar. Se eu preciso fazer um desbaste, um lixamento, um polimento, eu preciso usar uma auxiliar, que seria uma esmerilhadeira ou uma politriz, tá? Se eu sou um azulejista que sei, que já me adaptei a cortar também com a esmerilhadeira, eu posso usar somente esse kit aqui que eu chamo de kit socorro. Vocês perceberam que as minhas ferramentas já estão usando maletinha, né? Isso aqui não é de fábrica não, tá? Eu compro essas maletinhas para organizar a serraneta. É mais fácil, você não se perde. Por exemplo, aqui dentro, ó, eu tenho todo o equipamento para corte, tá? No caso da esmerilhadeira, sempre usem com a proteção. Aquela está sem proteção, mas sempre uso com a proteção. Eu consigo fazer corte com ela, tá? Se eu tirar isso daqui, tirei o disco, preciso fazer desbaste. Eu posso usar nela um rebolo diamantado, tá? E aqui eu consigo fazer desbaste, tá? O rebolo diamantado, para usar na esmerilhadeira que não tem o controle de rotação, como essa daqui, ele precisa ser esse rebolo aqui. Você vai comprar um rebolo titulado como mini rebolo para 11.000 RPM, que é a força e potência dessa maquininha aqui. Então, esse rebolo aqui pode usar nessa máquina. Se for aquele rebolo grandão, de graniteiro, não pode. Pode provocar acidente. Aquele rebolo é para rotar em 7.000 RPM, tá? Numa rotação superior a essa, ele vai quebrar a pedra dele, vai danificar por conta da vibração, vai vir pedaço no seu corpo e você vai se machucar. Então, esse é o rebolo para usar nessa máquina. Se eu posso usar aquele outro rebolo em máquina, pode. Numa boletriz com controle de rotação, beleza? Então, esse rebolinho aqui, consigo usar nessa máquina. Eu consigo usar nessa máquina a lixa diamantada, tá? Para fazer desbaste, lixamento, polimento. E eu consigo usar nessa máquina a broca diamantada com furação de um quarto, tá? Então, só com essa máquina eu consigo cortar, eu consigo desbastar, eu consigo lixar, eu consigo furar. Só com essa máquina aqui. Então, por isso que esse aqui é o meu kit de emergência. Porque eu não preciso andar com um monte de equipamentos. Só com essa maletinha aqui, eu já tenho tudo o que eu preciso aqui dentro para fazer corte e furação em porcelanato. A gente tem o costume de corte em porcelanato com a serra mármore aqui no Brasil, tá bom? Mas até o nome já diz. Serra mármore. É um equipamento de marmoraria que foi adaptado para a área do revestimento. O equipamento correto para trabalhar com o revestimento seria a esmerilhadeira, tá? Que ela atende todas as funções ali, você precisa de uma máquina só, fechou? Então, aqui você já consegue gerar também uma economia. Por quê? Essa máquina é mais barata que a serra mármore e eu só preciso dela, tá? Então, é isso aí, pessoal. Esse aqui é o meu kit de emergência. Eu espero que essa dica seja boa para você e eu espero que você use isso. Grave um vídeo de até um minuto e mande para mim aqui no canal Popo de Obra. Eu vou ter muito gosto de mostrar esse teu vídeo. Ah, se inscreva no canal e ative as notificações. É muito importante que você seja inscrito no nosso canal, tá? Assim você ajuda o canal a crescer e me ajuda a trazer conteúdos melhores e maiores aqui para vocês. Fechou? E eu te vejo no próximo Papo de Obra.